Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Plantão Pet. Já deixe seu like. Inscreva-se caso você não seja inscrito. E ative o sininho para as notificações. E agora vamos para o vídeo. Editor, solta a vinheta. No vídeo de hoje, vamos tentar esclarecer todas as suas dúvidas sobre a famosa catnip, também conhecida como erva de gato. Não, editor, que isso? Estamos falando de outra erva. Bom, catnip, nada mais é, do que uma planta medicinal, da família da hortelã que provoca alterações no comportamento do felino. O catnip teve origem na Europa e na Ásia, e hoje é conhecida por trazer diversos benefícios para os nossos amigos bichanos. Entretanto, muitos tutores de gatos, não entendem muito bem os efeitos e os usos da catnip. Mas afinal, pra que serve a erva de gato? Apesar de muitas pessoas acharem que o catnip faz mal, ele pode trazer muitos benefícios para o animal, sendo utilizado na forma e na quantidade correta. Na maioria dos casos, essa plantinha serve para alterar o comportamento dos gatos. Os gatos que são mais agitados tendem a ficar mais tranquilos, e os felinos mais sedentários podem ser estimulados a brincar e se exercitar. E também é muito benéfica para os felinos que estejam passando por algum tipo de estresse. Aviso! Alguns felinos, como os gatos mais velhos e castrados, podem ser imunes à erva e não apresentam nenhum tipo de reação. Ela também não é capaz de provocar efeitos em humanos, já que nós não conseguimos sentir o odor liberado pela catnip, da mesma forma que esses animais. A neptalactone, substância presente na erva de gato, é capaz de provocar uma alteração no comportamento do felino, como euforia e excitação. Quando analada, ela estimula o bulgolfatório do pet e ativa a amígdala e o hipotálamo, órgãos responsáveis pelas emoções e reações do corpo. Por esse motivo, o instinto predador do seu bichinho é estimulado, fazendo-o correr muito mais e liberando toda a sua tensão. Ao contrário do que muitos pensam, essa erva não é viciante, apenas perde o efeito quando utilizada por muito tempo ou em grandes quantidades. Quando o pet entra em contato com a substância, é possível que ele apresente os seguintes comportamentos. Balançar o rabo sem parar. Rusnar ou babar. Se esfregar na erva ou no chão. Correr e ficar agitado. Tentar pular em lugares mais altos do que de costume. Em média, esses efeitos duram cerca de 10 minutos. Depois, o gato costuma ficar sonolento, mais quieto e cansado, já que tende a gastar de uma só vez toda a energia acumulada. Também é importante saber que, após uma ou duas horas longe da erva, é bastante comum que o gato apresente as mesmas reações se entrar em contato novamente com o remédio. Outro aspecto muito recorrente é que alguns felinos preferem a erva de gato pura do que desidratada. Além disso, ela também pode ser consumida por eles sem preocupações, já que não trará nenhum efeito negativo. Entretanto, não é recomendado que haja consumo em excesso, pois, isso pode ocasionar um desconforto gástrico, além de vômito e diarreia. Se você chegou até o final deste vídeo, não se esqueça de deixar um comentário. Pois, quanto mais as pessoas interagem com o vídeo, mais o algoritmo do YouTube entende que ele é relevante, e passa a recomendá-lo para outras pessoas. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curtir o vídeo.